E aí pessoal, beleza? Hunters Alpha na área, bora fazer o novo Money Glitch para duplicar carros massivamente? Bora lá então pessoal, esse Glitch é muito fácil e rápido, então não pule o vídeo, assista passo a passo que vocês vão conseguir fazer sem nenhum problema, vai precisar da ajuda de um amigo e é o seu amigo que vai fazer o Glitch, ele vai ficar bugado e depois você vai conseguir duplicar massivamente. Quem vai me ajudar nesse Glitch é meu amigo Papo Reto, ele está em uma outra sessão apenas por convite e agora eu vou mostrar pra vocês a parte que ele vai fazer, ok? Eu gravei separadamente e vou mostrar a parte do meu amigo. Eu preciso ter o golpe do Lester lá do complexo, caso você não tenha o convite do golpe do Lester do complexo no seu celular, você basta ir até o complexo, combinado pessoal? De qualquer forma eu me registrei como chefe, coloquei aqui as notificações para receber as mensagens sem tempo nenhum, então já já vou receber aqui o convite para o golpe do Lester, então eu tenho que ter iniciado o golpe do Lester, caso você não tenha iniciado o golpe do Lester lá do complexo, basta ir para o complexo. Eu preciso ter a Penthouse, toda essa parte aqui é a parte do amigo, eu vou entrar lá na Penthouse e vou até o telefone para solicitar um carro da garagem da Penthouse, qualquer carro, o amigo não perde o carro da garagem da Penthouse. Na sequência, assim que ele chamar o carro, ele vai ter que ser rápido para apertar o botão Options, serviço, jogar serviços criados pela Rockstar, Bumble Ball, que é o primeiro serviço. Quando ele colocar serviços, jogar serviços criados pela Rockstar, logo no topo aparece já os serviços da Arena de Guerra, aí você aperta X, Bumble Ball é o primeiro X, então essa parte é só clicar XXX, bem rápido, ok? Tem que ser rápido nessa parte, senão você vai aparecer lá fora com o carro. Então, bora fazer o glitch. Coloco a seta para a direita para acessar serviços, vou clicar aqui no Wallet e vou escolher qualquer carro. Assim que eu clicar no carro, eu aperto o botão options, GT Online, serviços criados pela Rockstar e XXX, bem rápido, bem rápido. Vou escolher qualquer carro, GT Online, serviços, jogar serviços criados pela Rockstar e XXX, desse jeito, perfeito. Lembrando que essa é a parte do amigo. Aí, pessoal, ele vai começar a cair no limbo, algumas vezes, três a quatro vezes. Na sequência, vai aparecer o filminho da Arena, do Bumble Ball. Aí, rapidamente, vai dar bolinha e clicar para sair, bem rápido, ok? Lembrando, quem vai duplicar vai precisar ter Arena de Guerra, vai precisar ter várias motos fágios em qualquer garagem, exceto garagem do Motoclube, mas em qualquer garagem. E vai precisar do com para salvar os carros duplicados com placas limpas dentro do com. Mas não se preocupe agora, já já eu vou mostrar para vocês a parte de quem vai duplicar. Pessoal, aproveito e já peço para vocês darem like no vídeo, compartilharem com os amigos, nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí, ative o sininho para receber notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Lembrando sempre, pessoal, que o like de vocês ajuda muito na divulgação do canal. Muito obrigado mesmo. Entrou aqui o filminho da Arena, bolinha para sair e confirma para sair. Você vai aparecer, o amigo, na frente do cassino. Aí puxa o celular e aceita o convite do golpe do Lester, o golpe lá do complexo. Se não tiver iniciado o golpe do Lester lá do complexo, se não tiver recebido essa mensagem, basta ir até o complexo. Aí vai começar, quando você entrar no complexo ou aceitar esse convite, vai dar uma tela preta infinita. Nesse momento, o amigo vai clicar em qualquer jogador, pode até ser você mesmo com o modo de mira diferente do dele, ou qualquer jogador lá da comunidade HuntersClan. Vai aceitar o primeiro alerta, cancelar o segundo alerta. Como você está fazendo com o amigo, fica você numa outra sala com o modo de mira diferente, aí ele clica para entrar na sua sessão. Aceita o primeiro alerta, cancela o segundo alerta, vai aparecer aqui no limbo com o carro solicitado, é só apertar triângulo para sair do veículo e vai sair do limbo. Aqui acaba a parte do amigo, ele já está bugado. Depois que o amigo estiver bugado, ele vai convidar você para a sessão dele. Bora lá então, para a parte de quem vai duplicar. Já cheguei na sessão do meu amigo Papo Reto, muito obrigado pela ajuda Papo Reto. Já chamei o meu com, meu centro de operações móvel que está aqui fora, coloquei ele em frente a minha Arena War. Papo Reto está chegando aqui. Pessoal, daqui para frente é um carro duplicado em um minuto ou menos, é super rápido. Papo Reto está chegando aí. Daqui para frente é duplicação massiva. Olha que moleza, pessoal. Eu vou entrar na Arena e vou pegar qualquer veículo lá dentro, qualquer um. Pessoal, like no vídeo, pessoal, like de vocês, ajuda muito na divulgação do canal. Esse carro que você pega, você não perde ele. O único veículo que você vai perder é a moto Fágio, quando você solicitar a Fágio. Levo o carro lá fora. Vou sair do veículo e pedir para o Papo Reto entrar nesse carro e se afastar. Eu vou me registrar como presidente do Motoclube e vou ficar no menu do presidente do Motoclube até aparecer a mensagem para mim, trocar a mensagem de retornar veículo e aparecer a mensagem que eu posso chamar uma moto. Aí eu vou chamar a Fágio. Ele vai se afastando. Já posso. Peço para ele parar e ficar dentro do carro. Ele não sai de dentro do carro. Eu vou chamar a moto Fágio e entro na Arena War. Agora eu vou pegar o carro que eu quero duplicar. Eu recomendo sempre a Slamvam, o Impaler, que são carros, ou Easy, turnado no máximo, que são carros que valem aproximadamente 1 milhão e 800 mil dólares as cópias. Vou pegar esse Easy, veja a placa dele, 202 é o final. Saio com o carro lá fora. E agora, pessoal, eu vou pedir para o Papo Reto sair do veículo. Vou levar já ele próximo do meu com, que está ali do outro lado da rua. Quando o Papo Reto sair do veículo, esse carro aqui vai pegar a placa nova. Ele vai pegar a placa da Fágio. Ele será duplicado. Reparem no minimapa que o Papo Reto aparece ainda dentro do meu carro. Vou ampliar na tela. Ele saiu do carro, placa nova. Entro com esse carro no com, para salvar. O carro que está dentro do com, vai lá para a vaga da moto Fágio, na outra garagem. Para continuar fazendo a duplicação, olha que moleza. Pego esse carro, saio com esse carro para fora. Vou pedir para o Papo Reto entrar no veículo e se afastar novamente. Aí eu vou no menu do Motoclube e vai ficar aparecendo para mim, que é retornar veículo para a garagem. Quando aparecer que eu posso solicitar a Fágio, uma moto, eu peço para o Papo Reto ficar parado dentro do veículo. Ele só sai do veículo quando eu pedir. Agora ele pode ficar parado. Vou procurar uma outra Fágio que eu tenho. Solicito, apertando aqui o X. Entro novamente na Arena. E vou pegar o carro que eu quero duplicar. Vou pegar de novo o carro original que está aqui dentro. Que é o Easy. Lembram da placa dele? Era 202. Por isso que eu digo. Glitch Fácil Fácil Funcionando. Aproveita. E aproveita o quê? Já peço para vocês darem like no vídeo. O pessoal like de vocês ajuda muito na divulgação do canal. Não é inscrito no canal? Se inscreva e ative o sininho para receber notificações dos nossos vídeos. Se inscrevam também no canal secundário Hunter's Clan 2. Link na descrição. É iniciante e está começando agora e não tem nada? Na descrição desse vídeo tem glitch para você. Veja a placa do carro. Acelera o veículo. Vou pedir para o papo reto sair do veículo. Ele está. E aqui vai pegar a placa nova. Placa da Fágio. Olha que moleza. Salvo o carro no com. E assim por diante. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do glitch, do vídeo. Pessoal, quer fazer parte de algum comando Hunter's Clan? Os nomes oficiais de todos os comandos Hunter's Clan estão na descrição desse vídeo aqui. O único comando fechado é o comando Hunter's Clan Club, que é o comando que eu estou utilizando agora, que faz parte de um dos benefícios para membros do clube no YouTube. Quer ser membro do clube no YouTube? Veja os benefícios e as informações na descrição do vídeo. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal. Like no vídeo, hein? Tchau, 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 tchau.